O produto de todos os números reais que satisfazem a equação, módulo de 3x menos 12 igual a 18, é o número P. Então, o valor de P igual a... Sou o professor Leandro e vamos resolver a questão número 14 da prova. Não é questão difícil. Se eu estou falando de módulo, é porque 3x menos 12, o valor dentro do módulo, tem que ser 18. Ou, 3x menos 12 vai ser menos 18. Para resolver uma equação modular, basta eu fazer essa variação do sinal. O que está dentro tem que ser igual ao valor do valor de fora. 3x menos 12 tem que ser igual a 18 ou menos 18. Lembrando que o módulo de um valor é, grosso modo, um valor sem o sinal. Certo? Por isso. Então, 3x menos 12 é igual a 18. Neste caso, 3x tem que ser igual a 30, né? 18 mais 12. 3x tem que ser igual a 30. Logo, qual que é o valor que eu multiplico por 3 para dar 30? x igual a 10. E aqui, do outro lado, eu vou ter que 3x é igual a menos 18 mais 12. Menos 18 mais 12. Agora sim, menos 6, no caso. Então, x, qual que é o valor que eu multiplico por 3 para dar menos 6? Menos 2. Menos 2 vezes 10, menos 20. Resposta, letra B. Ok? É isso aí. Muito obrigado. Me sigo aí para mais dicas. Obrigado. Obrigado.